Eu só queria que a Adriana colocasse uma matéria aqui no telão e nós vamos falar também um pouco sobre a nossa audiência pública que a gente teve aqui, da Câmara, da Sabes, que foi ser uma participação muito importante. E a matéria chama atenção, né? Após a reestatização da privatização em Portugal, a tarifa pode cair até 60%. Então fica aí o recado, a importância que é esse assunto sobre a privatização da Sabesp, a relevância que é esse assunto. Nós precisamos conversar, debater muito aqui no nosso município com o prefeito a respeito da privatização da Sabesp. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Igarapava venceu o contrato e pela nova lei de saneamento básico, o novo marco legal do saneamento, tem que se fazer audiências públicas e tem que também fazer o... as empresas vêm, dão seus lances e a Sabesp ofereceu 24 milhões pelo sistema Igarapava para continuar em Igarapava e a empresa privada deu 24 milhões e 500. A Sabesp abriu mão e Igarapava hoje já está deixando Igarapava. E eu conversei com algumas pessoas, moradores de Igarapava, estão muito preocupados, insatisfeitos e Igarapava sofreu muito sem saneamento básico, por muito tempo a Sabesp foi, consertou o sistema, organizou a falta d'água frequente lá e agora eles estão perdendo a Sabesp. Então, assim, a gente percebe aí a importância desse assunto que nós precisamos realmente desdobrar em cima dele, que é a privatização da Sabesp e o perigo que o nosso município está correndo aí com essa privatização. Eu vou deixar e vou falar um pouco mais após o almoço, presidente, para dar espaço para o meu colega Daniel Basso também usar um pouco a tribuna. Muito obrigado. 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 Obrigado.